Oi gente linda! Sejam bem-vindos ao primeiro Mercado na Real de 2019! Vocês pediram tanto que eu voltei com esse quadro e a convidada de hoje, gente, é a Jenny do canal Papo de Mamãe Amélia. Ela é mãe da Juju, né? A Julinha e do Lorenzo. Gente, dica de dona de casa é com a Jenny. Eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dela. Então depois de vocês conferirem todo o meu vídeo, vão lá no canal da Jenny também conferir como foi o mercado na Real dela. E eu falei, gente, hoje a minha missão é fazer compras aqui pra casa e pra fazenda. Será que eu vou conseguir? Não sei. Vamos comigo! Primeira coisa que eu vou pegar, gente, é detergente. Mais em conta hoje é dessa marca aqui, ó, Família. Eu não sei se vocês já testaram, mas eu gosto muito. Vou pegar também agora Bombril. Deixa eu ver qual que tá mais em conta. Esse aqui é R$1,39. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui não tem preço. Então vou pegar esse aqui mesmo. Vou pegar dois. Eu acho que vou pegar mais um, porque eu não sei a quantidade certinha pra fazenda. Meu medo, gente, é errar as quantidades. Porque é a primeira vez, né, que eu tô fazendo mercado. Tanto lá pra casa, como pra fazenda. Então, torçam por mim, porque eu preciso conseguir levar tudo certinho. Agora eu vou pegar esse limpador perfumado. Eu gosto muito desse também. Já vi que hoje é tudo da marca Família, ó. Também tá mais barato, porque dessa marca tá R$2,35. Mas a Família tá R$2,19. Então tá mais barato. Eu vou levar de novo dessa marca. O Homo, gente, ó, tá R$8,99. E o Assim tá R$7,39. Então eu vou levar o Assim. Já testei. Eu gosto muito dessa marca. O Homo, gente, ó, tá R$8,99. Confesso pra vocês que eu tô achando complicado fazer compra nos dois lugares. Torcendo pra eu conseguir levar tudo. Quem já testou esse café, gente? Eu vou me arriscar. Eu já testei esse aqui também. Esse aqui tá R$4,69, Maratá. Esses aqui eu nunca testei. Mas como esse aqui tá na promoção... Eu acho que eu vou levar esse mesmo. Ai, gente, nem acredito que eu tô quase terminando. Mas algumas coisas eu vou deixar pra comprar terça-feira. Porque o carrinho já tá cheio. Então a prioridade é a fazenda hoje. Mas nem só pra isso. Tá quase despencando. Já tava na filha. Lembra que a minha secretária pediu uma farinha de trigo pra fazer meu pãozinho de leite. Hoje pra família dela. Ai, tava quase esquecendo. Prontinho, gente. Agora eu vou entrar na casa e vou mostrar pra vocês o que que eu fui lá pra casa. Quando eu chegar na fazenda, eu vou mostrar o que que eu fui lá pra lá. E quem vai ser meu ajudante? Eu. Você vai ajudar? Eu vou fazer essa aqui. Eita, meu Deus. Bora, Pita. Ajudar a mamãe, Pita. Gente, olha, já tá tudo preparado pra ir pra fazenda. Aqui são lençóis, toalhas. Foi lavado essa semana. Aqui tá a sexta que eu sempre levo. Já mostrei pra vocês. Água mineral. E o Pitezinho e a Pérola vão me ajudar a mostrar as compras, né? O óleo. Você comprou óleo. É, comprei óleo. O que que mais que a mamãe comprou? Um leite. Vamos sentar? Não. Não? Então a mamãe vai ficar aqui. É? Você quer mostrar também? Não. Então segura. Senta e segura a bolacha. Senta. Senta. Isso. Sentou. Agora segura a bolacha pra mamãe. Você segura? Isso. Parabéns. Pita, você consegue ficar em pé. Então vamos lá, Pitezinho. Vamos mostrar. Ó, aqui tem cookies, né? E o que que é isso aí? Creme de? Creme de leite. Creme de leite. Aqui é fermento pra fazer pão. É fermento pra fazer pão esse. Esse aqui ó, é fermento pra fazer bolo. Eu gosto muito dessa marca. Sempre compro dessa marca. E o que que é isso aqui, Pitez? Cá? Café. Café. Eu comprei dois cafés. Eu acredito que dá pra 15 dias. Mas eu gosto de deixar sempre em estoque. Que tem leite condensado. É, leite condensado. Que tem extrato, ó. Da marca Elefante. Aqui isso aqui é manteiga. Ó, aqui tem margarina. Peguei pra fazer bolo. Bolachinha, gente. Eu nunca tecei essa bolacha da marca Marilão. Peguei duas porque não tinha da Balduco. Oi, meu amor. Você comprou ovos? Mamã? Você comprou ovos, mãe? Ovos. Mamãe comprou uma cartela de ovos. Porque já tem ovos em casa. Farinha de trigo, gente. Eu comprei cinco. Essa aqui é da minha secretária, que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Que que é isso aqui? Pou? Polvilho. Fala, polvilho. Que isso? É um menininho. Ah, a inchada dele. Polvilho, gente. Aqui tem arroz da marca Cristal. Bombril. Detergente. Tá faltando um detergente. Eu acho que tá na sacola da... Ih, a Pérola tá querendo comer bolacha. Meu Deus. Pérola de Deus. Você quer uma bolacha? A mamãe vai pegar uma pra você, tá? Comprei também amaciante da marca P. Igual eu falei pra vocês, o sabão em pó tava na promoção, né? Ou assim, mais barato. Aqui tem limpa-vidro. Aqui tem aquele limpador perfumado. Eu gosto muito do cheirinho desse. Aqui, ó. Que boa. Que eu falei que tava mais barato também, da marca Família. Deixa eu ver mais. Aqui tem saco de 100 litros. Obos, papel higiênico. E, gente... Quem acompanha o quadro sabe que as minhas compras aqui pra casa são bem maiores. Tem carnes, polpas de fruta. Tem também verduras, frutas. E hoje, eu não tive como... Tô até procurando aqui com a das crianças. Eu não tive como comprar tudo. Tive que dar prioridade pras compras da fazenda. Ou seja, eu não cumpri nem a minha meta. Que era fazer compra tanto aqui pra casa, como pra casa da fazenda. E olhem só as crianças pra quem não viu. Porque eu tenho certeza que vocês estão se perguntando por que as crianças não foram comigo para o supermercado. E a Pepe já tá pronta, gente. Pra ir pra fazenda, né, meu amor? Os meninos estão ali. Já estão quase. Olhem só onde já chegamos. Estamos onde, criançada? A disputa da bola já começou, né, Pepe? Não, meu amor? Vamos lá, mamãe. Vamos lá, mamãe. E aí, festa. Vixe, meu Deus. E aí, vou fuzir com essa bola, mamãe. Vou fuzir. É. pérola já caiu joga pro peter pérola pega joga pro peter vai lá joga manhã joga e joga e mostra pra todo mundo que aconteceu que aconteceu pp oi pode e também gente que aconteceu pérola caiu gente a minha sandalinha caiu oi é a criança da minha sandalinha caiu gente minha sandalinha né pp vamos colocar a sandalinha vai um dois três e já vai brincar vai gente já tem blog aqui da fazenda vocês me pediram tanto que eu gravei no último final de semana que estávamos aqui e agora eu vou lá mostrar pra vocês as comprinhas aqui da fazenda aqui está tudo que eu comprei pra fazenda gente vou mostrar pra vocês aqui tem seis pacotinhos de farinha de trigo dessa marca que eu sempre uso lá em casa é ótima aqui também tem seis pacotinhos de macarrão dessa marca delícia estava na promoção quatro pacotinhos de feijão um de sal aqui ó o café que eu falei pra vocês que joia vou testar depois eu falo aqui tem caldo que nó de galinha de carne que a cozinheira da fazenda solicitou pra mim depois eu mostro aquela parte aqui tem papel toalha biscoitinho de polvilho para os bebês batata ó aqui tem quatro pacotinhos de açúcar dessa marca aqui cadê aqui cristal vale com quatro pacotinhos aqui tem alface aqui tem quatro pacotinhos de molho de tomate da quero aqui tem bombril eu comprei dois pacotinhos alho meu marido falou que tinha alho mas eu comprei só mais um pouquinho né pra complementar dois pacotes de 25 kg de arroz caminho eu já testei esse arroz é maravilhoso comprei também aqui pra fazenda dois duas caixinhas de sabão em pó assim já testei também aprovado e essas foram as comprinhas aqui da fazenda ao todo gente as duas compras tanto lá de casa como aqui deu 585 reais uns quebradinhos eu esqueci gente eu não tinha lá em casa na correria me desculpem mas enfim o que importa que eu levei vocês junto comigo que eu mostrei as duas compras e eu quero que vocês não se esqueçam de lá no canal da dine vou deixar o link aqui em cima e também no bloco de informações tanto do canal como também do vídeo dela que ela gravou o mercado na real e eu espero muito que vocês gostem se inscreva no canal dela tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que ela possa por lá e é isso gente linda clique em gostei compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e até o próximo vídeo beijinhos e tchau Tchau